Atenção para os afletas, mais perdida, mas o dinheiro pesadíssimo, Adriano Piedade, equipe Máxima, Belden Lima, da Lava Jiu-Jitsu, Belden Lima, da Lava Jiu-Jitsu, Máxima Basculia e Pesado, Max Guimarães, equipe BH, Alexandre Dalvaida Soares, Big Fight, Rodrigo Lopes, Big Fight, Atenção para os afletas, mais perdida, mas o dinheiro pesadíssimo, Adriano Piedade, equipe Máxima, Belden Lima, da Lava Jiu-Jitsu, Belden Lima, da Lava Jiu-Jitsu, Máxima Basculia e Pesado, Max Guimarães, equipe BH, Alexandre Dalvaida Soares, Big Fight, Rodrigo Lopes, Big Fight, Maixo Faltorоб很多, dato da Lava Jiu-Jitsu, Belden Lima, Leonardo Machado,동aco, Rodrigo Lopes, Patrick Hoarei, Rodrigo Lopes, Rodrigo de Lima, Flávio Lira, Leonardo Machado Carlos Rodrigo de Lima Flávio Lira Vamos do contínuo Levant Olhe no chão Opa! Atenção Nós devemos ter o nosso primeiro pesado, o primeiro, já devemos ter o pai. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos